Olha aí pessoal, Dória e Anastasia estão no sítio, aqui no centro da cidade, olha que coisa linda Olha aí Tomando sol Olha o biquíni Coisa mais linda Muito mansinho pessoal Aqui é o centro da cidade Olha aí Nós estamos aqui no vermelho Ficou de máscara, olha aí Olha o centro É o centro da cidade Olha aí O coreto Olha aí Olha aí Olha aí Acho que é a igreja matriz Vila Anjal Paulista Olha aí Ali é uma padaria Algumas lojas fechadas Vim aqui na cidade Vamos aí 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 Vamos pegar linda Linda, linda, linda Lindo bem rapidinho Para vocês aqui Para vocês que gostar Deixa o seu like Se inscreve no meu canal Eu agradeço a você Caipira mesmo Olha caipira mesmo De soltar umas tilapes aqui E caipira mesmo Daria muito certo Olha que legal Que gostoso Olha Mas é isso aí pessoal Eu quero que gostem Se inscrevam no meu canal Deixem seu joinha Que Deus abençoe a todos Deixem seu joinha